E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinara, novamente pra mais um react, se você gostou de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, o que é que a gente vai tá vendo aqui, o que é que a gente vai tá vendo aqui, o Alastor, mano, que é o desgraçado, né, mano, que enche o saco do Angel Dust, mano, desgraçado, mano, mas vamos ver aqui, mano, vamos ver a origem, né, acho que a história dele vai contar aqui, mano, até onde eu sei, eu só assisti o dublado, eu tô na cabeça pra ver o Legendado, os episódios do Legendado, Não sei se tem mais, tá ligado, que tipo, o Rasbinho Hotel só tem o primeiro episódio até agora, né, no fã do Backstreet, e só tem até agora o episódio 5 do Reluva Boys, então, eu quero, eu quero assistir o quanto antes o episódio 6, tá ligado, eu tô ansioso, mas até agora eu não saio, mas vamos aguardar mais um pouquinho aí, se não saiu eu assisti o Legendado, o que é que vocês acham? Vocês acham que eu deveria assistir o Legendado? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários pra mim saber, mano, já deixa o like, tá ligado, pra esse vídeo aqui chegar sem visualização, sem curtidas, se esse vídeo aqui pegar 100 curtidas, eu já lanço o próximo, é por isso que eu já gravei já e vou lançar hoje, se esse vídeo aqui pegar 100 likes, amanhã já sai outro relacionado a esse canal e a o Rasbinho, então só vamos, teoria, ah, teoria, né, mano, a origem, achei que era oficial, mas só vamos. Ele errou o nome aqui no meio, tá o testemunho. Ah, o Alastor é o demônio do raio, eu tô louco, mano, eu tava achando que era aquele filho da puta que comia o, 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 o anjo, mano. O que eu posso comentar é que ele não seguia ou perseguia suas vítimas devido a seu estranho código de ética, mas sim, ele se aproveitava de momentos em que podia. Cara, ah, é, isso é pesadão, primeiro episódio. É um homem que agia pela oportunidade, demonstrando assim grande astúcia. Além de assassino, o Alastor também era um locutor de rádio e ele viveu na Luzia, um local também conhecido como Vale do Voodoo. Sendo o Alastor um habitante desse local, seria muito provável que ele tenha entrado em contato com tais práticas. E algo que dá mais força a sua teoria seria o fato de que quando ele utiliza seus poderes, símbolos de voodoo aparecem ao seu redor. Fora o fato também de que o Alastor possui uma sombra com vontade própria, além de conjurar diversas delas pro seu número musical. Ah, que da hora, mano. Cara, eu realmente amo as... Eu não vi esse musical, mano. Deixem o link aqui nos comentários, por favor, pra mim já gravar um rei aquizinho pra sair aqui. ...música dessa série. E também já ficou bem claro várias vezes que o voodoo faz o uso de sombras. Isso até mesmo foi mostrado em um dos meus filmes favoritos da Disney, que é A Princesa e o Sapo. O Alastor morreu em 1933. E até onde se sabe, ele não gosta de falar da sua morte, porque em seus últimos momentos ele se sentiu como um cervo sendo caçado. O que explicaria boa parte de sua aparência infernal, possui características de cervo devido a seus últimos momentos e características de raposa devido a sua astúcia. O Alastor era um canibal, o que pode ser uma das razões principais pra ele possuir uma amizade tão boa com a Rose, visto que eles compartilham esse gosto em comum. Não sei que a Rose ainda não. Não sei o que aconteceu após a sua morte, não é? A própria Veg já nos contou. Após a sua chegada no inferno, o Alastor acabou por exterminar todos os overlords que regiam o poder... Pó, brabíssimo! ...e no meio desse processo, ele transmitiu toda a sua carnificina pela rádio pra que todos pudessem ouvir. Não sei se sabe ainda ao certo quanto tempo se passou desde a sua chegada ao inferno, ou pelo menos eu ainda não achei a data exata na qual o piloto se passa. Mas depois de décadas, o trabalho do Alastor ficou maçante e ele se encontra atualmente entediado. Bom, pelo menos até o dia em que ele se depara com a Charlie... O maluco quer ajudar no hotel, mano. É claro que ele tá entendendo errado, pô. E seja pela ideia em cena da redenção, por ver a Charlie saindo na porrada com uma jornalista, ou por tudo isso e um pouco mais, ele acabou por decidir ajudar o hotel. Claro, apesar de falar que... Eu queria ver o episódio 2 agora. Caralho, realmente... Ele é canonicamente assexual, e apesar de sabermos o aspecto da sua sexualidade, o aspecto romântico ainda é desconhecido. Mas a própria gente já disse que isso não é uma razão pros fãs de... Façando esse malucá aí, a trabalho no bairro é muito bom, mano. ...papadores de plantão se desencorajarem e pararem de shippar o Alastor com outros personagens, desde que não façam mal a ninguém. Dentre as habilidades do Alastor, a gente já pôde ver que ele possui habilidades culinárias, um ótimo talento musical, de dança e teatral, além do uso de magia demoníaca e diversas outras habilidades. O nome dele pode ser trazido do grego antigo pra espírito de vingança ou atormentador. O musical que ele tava falando era outro episódio, entendeu? Eu achei que era outro, que nem o Adit, tá ligado? Que a gente viu. Mas se for do musical, do episódio, a gente já viu. É bom pra caralho. E já ficou bem evidente quem ele vai atormentar. Força, Veg, você vai precisar. É, vai mesmo. O curioso da sua personalidade é que o Alastor não gosta de ser tocado, mas adora invadir o espaço pessoal dos outros, como demonstrado de diversas vezes no filme. Caralho, que da hora. Acho que nesse ponto, muita gente acaba se parecendo com o Alastor mesmo. Caralho, que da hora, mano. Não são os poderes dele. A própria Viviz Pop já disse que eles são muitas coisas e que ela não pode dizer. Visto que, mesmo ela, não sabe todos os poderes dele. E já foi dito que o Alastor é um personagem que mantém muitas habilidades ocultas, já que ele gosta de ser imprevisível. Nós já sabemos também que os demônios ganham poder fazendo acordos, seja com seres vivos ou com outros seres infernais. E segundo a própria Viviz Pop, os demônios não chegam poderosos ao inferno, mas sim conseguem o seu poder por meio de tratos e acordos. Se a gente levar isso em conta, junto com o que a Veg falou no piloto, que quando o Alastor chegou no inferno, quase que da noite pro dia ele começou a derrubar os antigos Overlords, É fácil pensar que, após a sua chegada no inferno, o Alastor começou a fazer diversos contratos. E então, utilizou todo o poder que conseguiu com esses contratos pra derrubar os Overlords anteriores. Um detalhe também que vale citar é que o Alastor não é um grande fã de tecnologias que surgiram após a sua morte. O que poderia ser uma das razões pelas quais ele não se dá bem com o Vox. Mas também tem uma teoria que parece mais plausível do porquê esses dois não se dão bem. Quer enamorar? Não, a nota dela num vídeo futuro. Com tudo isso dito, eu também gostaria de dizer que eu acabei por falar com um dos inscritos através do Discord nos últimos tempos. E foi realmente bem divertido. Então, em breve, se tudo der certo, eu vou pedir ajuda pra um amigo meu e criar um servidor do Discord pra que todo mundo aqui possa conversar, discutir suas teorias ou simplesmente jogar a conversa fora. Claro, se todo mundo quiser participar do servidor. Tendo dito isso, sério, gente, vocês não param de me surpreender. No último vídeo eu agradeci os mil inscritos e agora já tamo com dois mil. Valeu por tudo, pessoal. Parabéns, mano. Parabéns, mano. A gente já tá com 33 mil, né? 36 mil, mano. Parabéns, pô. A comunidade do Reluva Boys, ela é muito grande e é muito boa, tá ligado? É uma galera gente boa pra porra. Eu comecei a acompanhar por causa dela, que elas me pediram pra me reagir. A comunidade em si me pediram pra reagir. Eu comecei a reagir, tá ligado? E do nada começaram as chuvas, mano. Eu reagia a outro episódio, a outro episódio. E tamo aqui, mano. Até eu agora faço parte, mano. Eu gosto pra caralho. E tamo vendo aqui as histórias dos personagens e as origens, mano. Então, deixe um like aí pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal dele aí. Se você não for inscrito no canal dele... Ah, tá. Agora que eu percebi, mano. Naquele título era o nome dele, que era o Desmone, mano. Eu sou louco. Eu sou louco, mano. Mas era isso aí, mano. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Deixem o like. O like é importante, mano. Com 100 likes, eu já posto o próximo react. Então, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Le... O que é o...